Hoje no BG tem outro material exclusivo preparado pela nossa equipe. O Wagner Krast conversou, ele conseguiu entrar na cadeia, gente. Foi a primeira equipe de jornalismo do Brasil a entrar em um presídio desde o início da pandemia, para ouvir o réu confesso do assassinato da Gisele. A jovem que teve a vida interrompida de forma banal, depois de ser morta, teve o corpo colocado num guarda-roupas que foi jogado às margens de uma estrada rural. Você vai ver com a gente detalhes do crime que nunca vieram à tona. Quer ver só o que mais tem para hoje? Ele não pensou que tinha um pai, que tinha uma mãe. Ele não pensou que o meu pai e a minha mãe iam sofrer por causa da perca da minha irmã. Ele não pensou que ela tivesse uma família. E justamente por que ele não pensou? Porque ele é vazio por dentro, ele não tem nada por dentro. Ele alegou que não teria gostado da menina, que a menina teria visto algumas outras mensagens no celular dele, que teria motivado alguns ciúmes por parte dela, teria ocorrido algumas discussões em troca de empurrões, e num desses empurrões ela caiu e teria batido a cabeça. Um rapaz educado, uma pessoa assim que, no meu caso, era um homem que não tinha nenhum tipo de coisas anilistas. Um crime que chocou o país. Ele planejou matar a Gisele ou foi algo que aconteceu, algo que saiu do controle no momento? Nós temos certeza que foi algo que saiu do controle. Porque ele tinha conversas não só com a Gisele, mas também tem uma moça que, inclusive, ela foi ouvida na audiência de instrução, que já tinha meses que eles conversavam. Em nenhum momento, essa moça que foi ouvida, relatou alguma situação de violência, que ela se sentiu acuada. Um confronto de perguntas e respostas. Cadeia pública de Marechal Cândido Rondon, interior do Paraná. O fim de um silêncio. Quem é Márcio dos Santos? Acabei com a minha vida, que é um amor de tempo. Acabei com a vida de uma pessoa, que acabei com a vida da família dela. E, principalmente, com a da minha família também. Nossa equipe, frente a frente com o assassino. Não sou um monstro que vocês pensam aí fora. Apenas foi um ser humano que cometeu um erro e tentou se desfazer do corpo. Se a gente não tivesse uma base em Deus, a gente já estava no chão. Porque ele destruiu a nossa família. O que vocês buscam? É tirar alguma qualificadora, por exemplo? Em nenhum momento, nós estamos compactuando com o crime. O objetivo da defesa é fazer com que seja retirada esse excesso de acusação. Quando a defesa fala em excesso de acusação, é justamente o objetivo de retirar as qualificadoras. E quais são elas? O recurso que dificultou a defesa da vítima. O feminicídio. Essas são as duas qualificadoras que a defesa tem o objetivo de ser retirada. Ele me mandava mensagem, me ameaçando, falando que se eu não voltasse, eu mataria minha família. Entrevistas inéditas, detalhes impressionantes e o passo a passo de um crime. Quinta-feira, 8 de abril de 2021, Cascavel, Paraná. Uma estrada de terra, um guarda-roupa e um mistério. Era início da manhã quando a polícia chegou ao local. Dentro do móvel, o corpo de uma mulher. A vítima estava amarrada. Ele disse que a menina estava difícil de colocar ela no armário. Então, ele teve que amarrar as pernas e as mãos dela para conseguir fechar o armário, porque ele enrolou um lençol no armário e amarrou o lençol em volta do armário também. Gisele da Costa tinha 26 anos. Recém-promovida no trabalho, estava feliz, realizada e de mudança para uma casa nova. Para a família e amigos, uma jovem independente e cheia de sonhos. Uma jovem assassinada e amarrada ao móvel. Mas, afinal, como o corpo foi parar neste lugar? Qual seria o motivo? Quem matou Gisele? É o depoimento que você vai ver de forma exclusiva daqui a pouco, tá? Tem a segunda parte, então, dessa reportagem. O que diz o Márcio, o réu confesso do crime e a irmã da Gisele. Tem mais um trechinho para poder mostrar para você, então, sobre o que vai acontecer, o que você vai ver ainda hoje aqui no Balanço Geral. Você matou a Gisele? Sim. Você não premeditou o crime? Não, em nenhum momento. Nunca foi a minha intenção. O modo com que ele fez tudo foi planejado, eu tenho certeza disso. A Gi, quando eu vi as imagens dela entrando, era como se você visse um animalzinho indefeso entrando numa armadilha. E eu tenho certeza disso. Obrigado.